Salve, pessoal! Bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre o tema amarração. Fizeram amarração para o seu amor e ele foi embora. E agora? Quer saber mais? Fica comigo, é logo depois da minha vida. Bom, pessoal, eu decidi gravar esse vídeo porque realmente tem muitos casos de amarração, muita gente me procura, e amarração é uma coisa muito destrutiva, destrói a família, destrói a vida da pessoa, e acaba afetando todos os outros setores, é claro. Se você está com um problema no lado sentimental, acaba afetando a saúde, trabalho, enfim. É terrível. A tal da amarração é um negócio terrível. E por isso mesmo eu quero ajudá-los nesse vídeo para que vocês possam resolver esse problema. Nós vamos identificar as causas e no final vai ter uma magia muito especial para te ajudar a reaver o seu amor. Então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa identificar é saber se houve realmente um agente causador da amarração. Porque a pessoa foi embora, às vezes você sabe o motivo, outras vezes você não sabe. Será realmente que tem alguém que fez alguma coisa? Você precisa fazer uma investigação, quem sabe uma consulta, para você ter um esclarecimento melhor do que aconteceu. principalmente os motivos. Uma consulta pode esclarecer muita coisa para vocês. Mas talvez você já saiba. E se você souber, então ótimo. Você já sabe que houve um agente causador. Então agora vamos aos próximos detalhes. Eu sempre falo até em minhas consultas, primeiro a gente tem que fazer também uma avaliação meio introspectiva. Será que nós somos culpados por essa separação? Será que a gente fez alguma coisa? Porque tem isso também. Muitas vezes a pessoa vem com culpa no cartório fazer uma consulta comigo, sabe que aprontou, fez alguma coisa, e lógico, a pessoa foi embora, aí teve o motivo justificado. Mas se isso não aconteceu, aí é meio estranho. Alguma influência pode estar acontecendo. Por isso é importante você avaliar se houve realmente essas influências. Essas influências normalmente no dia a dia começam com brigas, assim, tempestade no copo d'água. Sem motivo nenhum aparente, vocês começam a brigar. Começam a lembrar coisas que não fazem mais nenhum sentido. Sempre tem que ter um motivo para a briga. E isso, claro, já é a entidade espiritual que está insuflando a discórdia. Por quê? Com o desequilíbrio energético, fica mais fácil sugar a energia vital da vítima, que no caso é o seu parceiro ou parceira que está sendo vítima de uma amarração para levá-la embora. Então ele começa com isso. Só que ele não ataca só o seu parceiro ou parceira, ataca você também. Então vocês dois começam a ter problemas. Quando vocês estão vivendo esse momento, e tudo antes era normal, e sem motivo nenhum começa a ter brigas, discussões, desavenças por nada, então é muito importante que você já faça uma primeira avaliação. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Segundo, aí vem os sintomas também de que de repente você pode estar sendo atacado espiritualmente. Ou seja, cansaço extremo, pesadelos, também coisas que eles insufram na nossa mente para semear a discórdia, como por exemplo, os ciúmes, alguma coisa assim que não está acontecendo, mas eles vão falando como se estivesse acontecendo aquilo. Porque tudo tem que ser um motivo para a separação de vocês. E acreditem, essas entidades são especialistas nisso. Eles vão pegando tudo que tem dentro de nós, porque realmente eles conseguem ler os nossos pensamentos, uma vez que a gente está em desequilíbrio, nós nos tornamos um livro aberto para essas entidades. E aí eles se aproveitam disso e vão insuflando cada vez mais a discórdia, cada vez mais. Aí vem essas sensações. E se você está vendo vultos, tem sensação de opressão, ataques noturnos, pronto. Aí realmente o cardápio está completo, você realmente está sendo vítima de ataque espiritual e alguém está fazendo alguma coisa. Então está na hora de você se precaver, quem sabe conversar com o seu companheiro para tentar evitar esse problema. O outro sintoma também muito importante é que quando há as desavenças, as brigas, no momento que vocês estão distantes um do outro, aí vem aquela sensação de saudades, de arrependimento, aí se começa a trocar mensagens como se nada tivesse acontecido. Isso é muito forte, por quê? Quando vocês estão distantes, o efeito não está fazendo com tanta intensidade. Mas quando vocês se aproximam, já vem aquela sensação de novo, de briga, aquela coisa, aquele conflito começa a existir novamente. Vamos em frente. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e eu já falei em diversos vídeos, é o porquê da amarração não dar certo. Você convoca entidades trevosas, a pessoa convoca um feiticeiro para fazer um trabalho mediante algum objeto que tenha da pessoa, que vai servir, então, como um endereço astral para as entidades poderem atacar. E o pior, deita-se sangue de vítimas inocentes, por exemplo, sacrifício de animais, coisas assim, para poder baixar o nível vibratório, atrair essas entidades trevosas que vão em cima realmente da vítima para conseguir fazer aquilo que o feiticeiro está determinando. Só que o que acontece depois é bem pior. Por quê? Essas entidades não vão embora. Elas continuam. Então, supondo que a pessoa tenha sucesso na separação e que traga a pessoa para ela, essas entidades vão continuar junto e vão fazer um inferno. Até porque também a pessoa tem um livre-arbítrio. E se ela não queria se separar e ela está com uma outra pessoa que, de repente, ela não queria estar, isto vai pesar lá na frente. E não vai dar certo. Por quê? Vão ser brigas e brigas e brigas até que a união vai se desfazer. Então, a amarração é um negócio que não dá certo. Sem o quê? Que pode ser muito mais grave as consequências, como a gente tem vídeos aí no canal que falam, inclusive, dessas consequências até gravíssimas. Deu uma maratonada para vocês verem esses vídeos que eu acho que vale a pena. Bom, agora vem aquele caso também da traição. Houve uma traição. Você está sabendo. Pode ser que a traição ocorreu também por força espiritual. Isso acontece porque as entidades vão insuflando na cabeça. Mas, claro, houve um momento de fraqueza da pessoa. Se a pessoa fosse forte, ela poderia brigar com aquilo. Claro que as pessoas mais céticas são as mais fáceis de serem dominadas. Já que elas não acreditam, então é muito mais fácil. Já as pessoas que são mais religiosas ou são esotéricas, místicas, elas têm uma força pessoal. Elas entendem que está acontecendo alguma coisa. E com isso, elas conseguem se precaverem. Mas, supondo nesse caso que houve a traição, e eu vou ensinar para vocês alguma coisa depois, logo no final do vídeo, para vocês poderem tentar quebrar esse efeito e fazer com que a pessoa retorne. Agora, olha só. Uma vez, houve um caso até bastante interessante que nós fizemos um trabalho nesse sentido para que houvesse um reequilíbrio, que a pessoa pudesse harmonizar de novo. Só que, como houve a traição, naquele caso, a esposa não conseguiu perdoar o marido. E quando ele voltou, começaram as brigas. Aí ele foi embora novamente. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, tá bom, eu vou fazer a magia para a harmonização, mas se aconteceu a traição, será que eu estou pronto para perdoar? Isso é importante, já que você quer ficar com a pessoa, não é verdade? Então, pense bem nesse sentido, porque tudo isso é importante no final da magia para que dê certo, não é verdade? Então tá, vamos em frente. Agora, por mais que a gente fale, não adianta, porque as pessoas às vezes não conseguem entender, e mesmo nas mensagens que eu recebo, a pessoa, ela pensa o seguinte, bom, já que fizeram uma amarração, vou fazer outra, quem sabe uma amarração vai desfazer a outra. Não, não é assim que acontece, pessoal. Na verdade, se você resolver fazer uma amarração em cima de outra que já houve, o problema vai se agravar ainda mais. Eu dou um exemplo assim, muito tranquilo para vocês entenderem. Imagina o seguinte, você ama a pessoa, tá, você quer essa pessoa que ela esteja com você, aí você vai, de repente, num pior lugar que existe, vai falar com uma pessoa, com um delinquente qualquer, e fala, vai lá e busca meu amor de volta. Você faria isso? Claro que não, né pessoal? Claro que não, por quê? Porque existem também delinquentes no astral. Aliás, o delinquente aqui da Terra quando morre, vai para o lado de lá, ele se torna delinquente no astral. A única diferença é que o delinquente de lá, ele quer roubar energia. Se o daqui rouba dinheiro, o de lá quer energia. Então quanto mais pessoas eles puderem sugar, melhor ainda, não é verdade? Então não adianta, pessoal, esqueça essa ideia de que amarração se resolve com amarração e que você vai conseguir dar o troco com isso. Isso aí é a pior roubada, não adianta. Você tem que harmonizar com uma força superior para tentar evitar o problema e quem sabe, assim você reaver o seu amor. Bom pessoal, vamos agora então uma magia para tentar desfazer essa amarração, para tentar reaver o seu amor. Então tome nota aí do que você vai precisar. Você vai precisar de 13 cravos da Índia, uma maçã que você vai tirar a tampa da maçã e vai tirar um pouco do interior. Você vai escrever o nome, se você tiver foto também pode colocar a sua foto com a foto da pessoa e escrever o nome da pessoa e o seu nome. A sua foto com o seu nome deve ficar sobre a foto e o nome da pessoa. Aí você vai preencher com mel, você vai tampar essa maçã e vai espetar os 13 cravos. No dia, na sexta-feira, que é o dia de Vênus, você vai ofertar isso para a grande deusa Vênus ou Afrodite, que é a mesma coisa. E você vai pedir que o seu amor volte, que vocês voltem a se harmonizar como era antes e que se quebre todo feitiço, todo trabalho, qualquer coisa que tenha sido feito que possa ter afastado vocês, que isso seja definitivamente afastado. Se concentre bem, acenda uma vela vermelha e regue de novo com bastante mel para ficar bem adoçado o seu trabalho. Não se esqueça que você precisa fazer numa sexta-feira de lua cheia para o trabalho dar certo, jamais em lua minguante. Eu tenho certeza que se você fizer com bastante fé, devoção e vontade focada, você vai conseguir quebrar esse efeito nocivo em sua vida. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like aí para o Mago. Assine o nosso canal e acione a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem quiser estudar conosco, lojauniversomagico.com Você clica no seu curso desejado, faz o pagamento e você vai estar com esse curso disponível na seção de downloads para você baixar no seu smartphone ou no seu PC. Então é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho